Hoje, dia 14 de fevereiro, se celebra mundo afora o verdadeiro dia dos namorados. Aliás, a data do dia dos namorados no Brasil foi uma criação do João Dória, pai do ex-governador João Dória Júnior. Enfim, São Valentim, mundo afora, é reconhecido como padroeiro dos namorados. Conta a história que o imperador Cláudio II, durante o governo dele, proibiu a realização de casamentos em seu reino, com o objetivo de formar um grande e poderoso exército. Cláudio acreditava que os jovens, se não tivessem família, iriam se alistar com maior facilidade. No entanto, um bispo romano continuou a celebrar em casamentos, mesmo com a proibição do imperador. Seu nome era Valentim e as cerimônias eram realizadas em segredo. A prática foi descoberta e o bispo Valentim, preso e condenado à morte. Enquanto estava preso, muitos jovens jogavam flores e bilhetes, dizendo que eles ainda acreditavam no amor. Entre as pessoas que jogaram mensagens ao bispo, estava uma jovem cega, Astérias, filha do carcereiro, a qual conseguiu a permissão do pai para visitar Valentim. Os dois acabaram apaixonando-se e, milagrosamente, a jovem recuperou a visão. O bispo chegou a escrever uma carta de amor para a jovem, com a seguinte assinatura, de seu Valentim, expressão ainda hoje utilizada por casais apaixonados. Valentim foi decapitado em 14 de fevereiro do ano 270 e canonizado posteriormente pela Igreja Católica. São Valentim, rogai por todos nós hoje, em especial aos casais e namorados. Até mais!